Para as novidades, vamos começar aqui primeiramente pelos eventos, né galera? Para quem não fez aqui os eventos, vou dizer aqui os eventos que vão finalizar Esse aqui eu tenho que... já finalizei, né? Mas esse aqui eu não joguei ainda, galera Que é o que dá 50 moedas, procura jogar logo aí que ele já vai expirar para quem não jogou, tá? Últimas horas aí, últimos momentos para jogar esse evento aí que dá as moedas E provavelmente, né? Konami vai mandar um novo evento aí também Para a gente dar aqui giro grátis, né pessoal? Ela está dando aqui essa semana, né? No evento da Jota League, provavelmente semana que vem vai ser algum evento relacionado à seleção Quando eu digo semana que vem, no caso amanhã, né? Próxima quinta É porque vai virar a semana, né? No jogo, né? Vai virar aí a semana Vai chegar a nova semana Galera, as missões do Messi vai finalizar, tá? Quem não concluiu aí a missão do Messi Eu estou gravando esse vídeo aqui, pessoal, na terça-feira Tá? Mas esse vídeo vai ser soltado, vai ser solto, né? Vou soltar ele, na verdade, na quarta-feira Então as missões do Messi aí, galera, vai finalizar Eu já concluí aqui Quem não concluiu aí as missões do Messi Vai pegar ali um preparadorzinho E provavelmente, galera, a Konami vai trazer uma nova missão aí Um novo objetivo aí Ninguém sabe de que forma que ela vai fazer, né? Mas vamos ver Vamos ver aqui nos contratos, galera Contrato é o seguinte, galera Uma coisa que... O que a Konami vai fazer? Que ela iniciou aqui uma nova era aqui de Big Time Com esses ímpetos novos, né? Eu tirei esse Messi aqui, galera E ele veio com os ímpetos novos Filho de Deus Ali quatro a mais nos atributos Será que a Konami vai continuar trazendo esses Big Times Na verdade, com quatro de ímpeto nas suas habilidades? Ou simplesmente ela vai, tipo, fingir que nada aconteceu Que foi só uma coisa, digamos assim Especial, né? Isolada só pro Messi É isso que a gente vai descobrir, pessoal Nessa quinta-feira Eu tô com muita curiosidade pra saber O que a Konami vai fazer, né? Os contratos selecionados ainda vão continuar Tem mais 22 dias ainda Pra esses contratos selecionados aí Continuar É... Essas boxes aqui também continuam Essa box de épico aqui do Japão vai-se embora E a box aqui do Rui Costa Stoichkov e o Kole continua Só vai-se embora no domingo, beleza, galera? Galera, outra coisa também que tem chamado a atenção É relacionado aqui aos contratos, né? Que vai vir os destaques da semana Vai vir Champions League destaque da semana Ou só vai vir Champions League? Também a gente precisa descobrir, né? A Konami tá trazendo os dois Tanto o destaque da semana Como o Champions League Tudo junto Então possa ser que ela traga tudo junto de novo Então vamos aguardar, né, pessoal? Eu já girei aqui Dei todos os giros no destaque da semana Por isso que a box não tá mais aparecendo aqui Para mim, beleza? Mas vamos ver Eu já soltei o vídeo aí, pessoal Tanto da previsão dos destaques da semana Como da previsão da Champions League Tá muito bacana o vídeo lá Que eu coloquei as melhores possibilidades Que possa estar vindo aí, beleza? E muito jogador bom, galera, pra vir Black Friday, galera Provavelmente a Black Friday Ele tá se aproximando aí, né? Entre o dia 22 e dia 23 Deve tá chegando aí Então fique esperto, galera Fique esperto aí Que provavelmente no domingo que vem A Konami deve lançar aí A Black Friday aí Das moedas e futebol, né? Vamos ver o que ela vai fazer Geralmente ela manda esses três primeiros aqui Em promoção, né? Essa promoção aqui de R$5,50 R$22 E essa de R$80 e pouco aqui Geralmente, né? Ela manda essas moedas aqui em promoção Então vamos ficar aí ligadinhos aí Pra ver o que ela vai fazer Pontos e futebol, pessoal Nada ainda Mas a gente tá sempre aqui de olho, tá? Tanto como em jogadores Não veio nada Já contratei todos aqui Como também, pessoal Como vocês podem ver aqui Em uniformes Também ela não mandou E nem tá disponível aqui no momento E também renovação de contrato, né? Como eu falei pra vocês A Konami fez uma promoção Fez uma promoção aqui E aí ela adicionou Uma renovação de 60 dias Por R$5,000 e Futebol Points Então foi muito interessante essa promoção E também, galera Continua a promoção lá do Messi, né? Dos gols Que a gente precisa bater os gols lá Que a Konami solicitou pra gente Bater as metas Pra ela tá trazendo aí Na verdade, né? A gente tá desbloqueando Algumas conquistas E aí ela tá liberando As moedinhas pra gente Vamos ver aqui, galera Também os pacotes, né? O que a Konami vai fazer Com esses pacotes, cara? Porque ela mandou Essa primeira leva aqui de pacotes E depois Não falou mais nada sobre Não falou se vai mandar o Neymar Tem tudo, galera Propício Pra ela mandar esse Neymar Agora Porque o jogo Está simplesmente Um deserto, galera Um deserto Não tem nada pra fazer no jogo Liga e Futebol Quase todo mundo Que tem o costume De subir pra primeira divisão Já subiu Os eventos Todo mundo que joga os eventos Já zerou os eventos Pacotes Quem tinha de comprar seus pacotes Já comprou Tem muitos inscritos aqui Muitos inscritos Que dão os relatos Que tão juntando ainda A moeda Pra ver se consegue Comprar esse pack aqui Do Messi E continua juntando ainda Então a gente procura saber A respeito disso Se a Konami vai fazer De mandar uma nova campanha Ainda essa semana Ou só quando virar A temporada Que é a próxima season Então vamos aguardar Vamos estar de olho Vamos continuar sempre Acompanhando as novidades Lá no Twitter Como no Instagram também Porque a Konami Traz sempre atualização lá E assim que sair alguma coisa Eu trago pra vocês Isso aqui é um absurdo Um uniforme Custar 500 moedas Felizmente, galera Não vale a pena E eu creio que muitos De vocês não compraram E fizeram o certo Que é não comprar mesmo Porque realmente Não vale a pena Beleza? Também Vamos lá Pra gente continuar Na verdade Pra gente finalizar Nesse vídeo Porque a gente fica Até meio sem Muitas informações Porque a Konami Realmente não traz Nenhum tipo de novidade Nenhum tipo de informação Que a gente possa se basear No que possa estar acontecendo Ouvindo no game Né, galera? Então a gente trabalha Muito em cima Da especulação Até porque a gente Tem essa falta De informação Mas deixa aí Nos comentários, galera O que você espera Pra próxima quinta-feira Né, mais conhecido Como amanhã De novidade Até o momento É isso que nós temos Galera, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau! Obrigado.